Olá família, seja bem-vindo a mais essa aula, eu sou o Gabriel Rodrigues e na aula de hoje eu vou te ensinar o louvor eu cuido deste de uma maneira simplificada isso mesmo, uma maneira fácil que você não vai precisar fazer pestana, nem acordes difíceis, nem batida difícil é isso mesmo, tá bem facinho, bem simplificado e eu tenho certeza que você vai gostar bastante dessa aula eu já peço que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito a gente lança vídeo toda semana sobre violão, sobre louvores, sobre ajudar o reino de Deus então é muito importante que você nos dê essa força e esse módulo de confiança então se inscreva no canal, é totalmente grátis, é só você apertar o botão se inscrever que você já está inscrito no nosso canal e se você quiser você pode até ativar as notificações, ativar o sininho e sempre você vai estar recebendo de primeira mão todas as novidades, todas as aulas novas gratuitas aqui do canal então se inscreva e ative as notificações e não esqueça de deixar o like então na aula de hoje eu vou te ensinar o louvor Eu Cuido de Ti esse louvor a gente vai dividir em quatro partes pra ficar fácil, tá bom? então vai ser o início da mocanção, início, tá? A primeira parte, o início vai ser o pré-refrão e o refrão e parte final pra ficar bem facinho você vai entender depois então ó, início, parte inicial, pré-refrão, refrão e parte final, tá joia? vamos dividir em quatro partes, mas você vai ver que é um louvor super de boa, são acordes tranquilos a única coisa que tem nesse louvor um pouquinho diferente são algumas quebras na batida durante os finais das frases, principalmente no refrão mas de resto é super tranquilo e eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá joia? então vamos lá, quais são os acordes que você vai utilizar durante a música? que é muito fácil e muito simples é o acorde de Sol maior o acorde de Ré maior o acorde de Lá menor o acorde de Mi menor e o acorde de Dó maior tá? então são esses cinco acordes Sol maior Ré maior Lá menor Mi menor e Dó maior beleza? são esses cinco acordes que você vai usar durante essas canções eu vou te mostrar como vai ser usado em cada parte que realmente tem umas misturas aí, mas é muito fácil você viu que são acordes bem de boa e dá pra tocar tranquilo qual é a batida que você vai utilizar? a gente vai utilizar aquela batida bem conhecida que é baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo beleza? a gente faz desse jeito ou faz daquela outra forma que eu te ensinei já nesse canal que é um jeito que a gente pode também fazer que é desce, desce, sobe, sobe, desce, desce desce, desce, sobe, sobe, desce, desce tá? ou do mesmo jeito, fica na mesma baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo, baixo baixo, cima, cima, baixo, baixo beleza? dá certo das duas formas mas é uma batida bem tradicional aqui no canal eu acredito que você já tá tranquilo que você já consegue tocar essa batida, beleza? então vamos lá vamos pra primeira parte primeira parte então a gente vai utilizar aqui o Sol o Ré, o Lá menor o Mi menor e o Ré de novo, tá bom? mas agora eu vou falar com calma pra você conseguir então vamos lá, faz o Sol aí o Ré Lá menor Mi menor e você quebra a batida com o Ré então você vai fazer o Lá menor normal, né? e o Mi menor você vai fazer duas pra baixo baixo, baixo, Ré, baixo, baixo beleza? então no Mi menor final baixo, baixo e Ré, baixo, baixo beleza? faz junto comigo que você vai entender agora eu vou cantar junto então vamos lá, então Sol, ó quando todos os meus medos já não cabem mais em mim o Mi par é Mi menor que é o fim Ré duas vezes pra baixo aí você volta pro Sol que ainda assim a gente vai tá na primeira parte que vai ficar igual aí repete a mesma coisa só que muda as frases quando os meus olhos velhos tá revulto o mar não quer se acalmar igual quantas horas do relógio se demoram baixo, baixo a passar baixo, baixo então essa primeira parte é isso agora eu vou tocar uma vez inteira mesmo pra você ver como é fácil aí depois a gente já iria pro pré-refrão então pega o seu violão e faz junto comigo, ó quando todos os meus medos já não cabem mais em mim quando o céu está de bronze e parece que é o fim quando o vento está revulto e o mar não quer se acalmar quando a hora do relógio se demoram a passar e a gente iria pro pré-refrão você viu como é fácil essa primeira parte sempre você vai fazer Sol, Ré e Lá menor igualzinho aí quando chega no Mi menor você faz baixo, baixo e no Ré, baixo, baixo e já volta pro Sol normal beleza? então isso seria a primeira parte agora a gente já vai pro pré-refrão o pré-refrão ele começa com o Dó então você vai fazer Dó, Ré, Dó e Ré tá? então vai ficar assim um Dó vamos lá comigo, ó de novo a mesma batida, só que começa com Dó então é Dó, Ré, Dó, Ré então muitas vezes não consigo o teu plano entender mas prefiro confiar sem compreender e você iria pro refrão então o que você faz nessa parte? é Dó, Ré, Dó, Ré você faz a batida normal igual em todos os acordes só que no último Ré você pode dar um ataque pra entrar no refrão então fica assim, ó muitas vezes os teus planos não consigo entender mas prefiro confiar sem compreender e o ataque, ó aí você iria pro refrão que é o que a gente vai mostrar agora então esse pré-refrão é super fácil Dó, Ré, Dó, Ré beleza? agora a gente vai pro refrão que é uma das partes mais tranquilas da música também mas tem essas quebrinhas que eu vou te explicar agora então aí no refrão você já volta em Sol então você vai colocar assim, ó aí você vai tá lá no pré-refrão, né faz Sol, ó eu criei a mesma batida, ó em Ti Ré eu criei Lá menor em Ti eu olho o Sol de novo pra Ti Lá menor espero em Mi menor Ré e aí você faz um Dó aqui só pra finalizar mas você viu que é muito parecido com o começo é quase que igual ao começo da música o refrão e o começo eles se parecem muito é só você começar a ter esse entendimento e ver essa visão que é quase que igual é bem dizer igual a única coisa que no final vai ter um Dó que não tem no começo da música mas o resto é igualzinho você pode ver então, ó Sol eu criei em Ti Ré eu criei Lá menor em Ti Mi menor duas pra baixo Ré duas pra baixo eu olho de novo igualzinho pra Ti Ré Lá menor espero agora que muda Mi menor baixo Ré baixo e Dó aí você voltaria pra uma parte que é a mesma coisa que o começo é a mesma coisa que o início então eu nem vou mostrar essa parte pra você porque você tocaria do mesmo jeito que você toca o começo da música e quase do mesmo jeito que você toca o refrão então você tocaria quanto tudo é quando você sente medo do teu lado eu estou e é bom que você saiba que eu sinto a tua dor também nunca se esqueça que o mar possa acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar e esse tempo é necessário é igualzinho o começo então eu não vou passar essa parte mas você viu que é igualzinho a mesma coisa tá? a mesma coisa que o começo quase a mesma coisa que o refrão só que ele volta pra essa parte e aí depois a gente iria pra última parte que é uma parte muito bonita da música que também é muito parecido com as outras partes os mesmos acordes mas tem umas coisinhas diferentes da batida por isso que eu quero mostrar pra você então nessa última parte ela muda um pouco o jeito de cantar então ela fala o que eu tenho é bem maior pois só lá menor sem ré do amanhã sol e ré então recebe sol abraço meu dó pois dá a tua vida cuido e o dó e ré você viu que já entra mais acordes mas o que você pode fazer nessa parte que eu acho que fica legal tocar tudo pra baixo de vez que ficar tocando só ficar tocando batida nessa parte eu acho que fica legal dá uma emoção pra música então você coloca o que eu tenho só pra baixo é bem maior dó então recebe lá menor e ré abraço meu então recebe sol abraço meu dó e você voltaria pro refrão você pode tocar todas pra baixo que fica legal é uma parte que você vê que os acordes mudam um pouquinho mais rápido mas dá pra você tocar super tranquilo o que você pode fazer nessa hora então tocar todas pra baixo e fazer um pouquinho mais devagar então fica assim o que eu tenho sol é bem maior trocou pro dó foi só eu sei lá menor e ré do amanhã sol e ré então recebe sol abraço meu dó pois dá tua e dó e e ré você troca então dá pra você fazer super tranquilo pois dá tua vida quando eu dó e ré só que é bem rápido mas dá pra você fazer super tranquilo faz todas pra baixo que fica até mais fácil agora eu vou fazer a última vez e já vou cair pro refrão pra gente finalizar você pode fazer junto comigo vai trocando junto comigo vai aparecer o diagrama aí embaixo minha mão aqui você faz junto comigo pra gente ir pra parte de refrão e finalizar tá bom? então vamos lá é o que eu tenho é bem maior pois só eu sei do amanhã então recebe abraço meu pois da tua vida cuido eu eu cuido de ti eu cuido de ti descansa em mim começa a sorrir você viu como é fácil? é um louvor com várias partes mas os acordes são os mesmos às vezes eles até se invertem entre eles dão umas quebras na batida mas se você for parar pra pensar os mesmos acordes e a mesma batida com algumas diferenças alguns detalhinhos mas é tudo igual e isso que é muito bacana então assim é uma aula que talvez você vai precisar assistir mais uma vez pra entender alguns detalhes e tudo mais mas o legal dessa aula é que também vai te fazendo evoluir fazendo umas coisas novas vai te fazendo tocar no contratempo em alguns acordes mudar o acorde mais rápido e isso que é legal no violão você evoluir tá bom? então eu espero de coração que você tenha gostado dessa aula não se esqueça se você quiser garantir uma pochila com louvores fáceis simplificados pra você conseguir tocar na igreja o mais rápido possível tem o link aí na descrição e você pode aproveitar e garantir essa pochila e também o mais importante de tudo você se inscrever no canal você curtir esse vídeo ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com quem você puder porque me ajuda demais mesmo e a gente agradece porque você ajuda o projeto a continuar crescendo tá bom? então é isso sem delongas sem enrolação uma semana abençoada pra você pra toda a sua família conte sempre comigo tamo junto e tchau 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 tchau